Opa pessoal, boa tarde Tô aqui de volta Pra mais um vídeo E pra mais um daqueles encontros aleatórios Vocês podem vir aqui Eu tenho que fazer esse caminho No ar Por incrível que pareça Tá aquele container lá em cima E eu acabei de chegar aqui na verdade Agora eu vou tentar aqui com vocês na verdade É bem difícil pelo jeito Opa Ah, droga É, é Vamos lá Ok Merda Eu vou dar uma treinada aqui e já volto Eu voltei aqui depois de muito tempo tentando Eu tenho a impressão de que isso aqui foi uma brincadeira O mapa do tesouro Opa Porque Não sei porquê Mas isso daqui me lembra Aquele labirinto do exorcista, sabe Que quando você chegasse no final Você tomava um cagaço Mas é isso aí Foi bem chato, tá Bem chato Acho que até já peguei o jeito Já vou até fazer aqui Como é que eu aprendi Pela salinha aqui Andando um pouquinho Pra frente Agora anda mais um pouco pra frente Bem aqui Subiu Aqui Pra frente Aqui E é isso aí Não é difícil, tá Depois já tentou Costuma Mas é isso aí, pessoal Mais um vídeo pra vocês aí Muito obrigado Um ótimo dia pra vocês Um ótimo dia